estamos ao vivo falando alemão aqui espero que vocês tenham entendido aqui o meu boa noite em alemão é estamos ao vivo nessa terça-feira 4 de setembro 9 15 da noite mais um ao vivo sensacional falar alemão dá ruim na garganta é estamos ao vivo para mais um ao vivo né a gravação do nosso podcast querido que completou seis anos semana passada ele sabe como é que é como é que é boa noite alemão eu vou te ensinar a falar boa noite alemão a reneta vai dizer se você tá certo não é mais ou menos pega assim ó tu pega o inglês que é good night e fala arranhando é ruto reitinho eu tipo é fica a mesma coisa fica falado em alemão é a mesma coisa é mais ou menos é isso é o alemão é o inglês arranhado é isso é uma breve aula de inglês de alemão para vocês e isso hoje aqui nós vamos falar oi as pegas né 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 é de arma nós temos de arma bom vamos lá aqui eu vou ficar sem voz ficar falando alemão aqui bom pessoal aqui nós estamos ao vivo certo hoje é o episódio 268 do podcast que nós vamos gravar aqui semana que vem ele sai editado é hoje nós vamos falar sobre dicas para correr comer viajar comprar e tudo mais que você quiser em berlim vai ter um vai ter histórico da cidade vamos falar do mapa pessoas idiomas como você chega lá onde você pode ficar como se transportar onde comer onde comprar coisas o que fazer o que você pode fazer onde você pode correr é várias coisas legais as saunas que você pode ir pelado com pessoas de outros 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 é outro sexo é de outro gênero é a renata vai falar disso muito interessante berlim e você que tá nos vendo aí como eduardo josé rota dos corredores e o caiano oliveira que tá com muitas dores nas pernas depois do 42 up hill está com dor na perna porque você foi lá porque quis né ninguém te obrigou é mas vocês estão aí nos assistindo se tiverem dúvidas ou quiserem compartilhar suas opiniões e vivências alemãs compartilhe aí com a gente nós temos aqui a nossa querida ouvinte e madrinha renata lang lang não renata lang agora é lang renata mendes lang é que que é já morou lá na alemanha tem profundo conhecimento ama berlim ama alemanha e vai nos ajudar aqui nesse ao vivo para falar tudo isso sobre a cidade então se você tá vendo aí já curtiu o vídeo já inscrito no canal pode participar dando boa noite e também dando a sua opinião dando suas perguntas tirando suas dúvidas que a renata sabe bastante coisa lá das alemanhas canata já começa dizendo pra gente agora como é que é de verdade boa noite em alemão por favor luta na arte eu viu viu quase acertei nada quase quase acertei eu não acertei ele fala pra mim eles fomos bem eles fomos bem e a segunda pergunta que eu queria já te fazer assim de primeira porque eu vou abrir aqui que que é isso meu filho só uma calma o comercial do xarope é daqui a pouco a gente vai fazer não é agora calma o eu queria saber o bairro que tu morou lá em berlim porque eu tô aqui com essa coisa fenomenal chamada google street viu aqui na minha frente eu quero ir para o bairro onde tu morou aqui o renata o bairro de tiergarten tiergarten vamos primeiro vamos soletrar isso né como é isso é um uma coisa legal do alemão né a gente nunca sabe escrever ou soletrar ou falar garten já achei berlim aqui ó que não sabe escrever cara meu Deus quem sabe falar uma língua quem sabe falar português sabe falar qualquer língua no planeta terra tô errado ou tô certo o renato corretíssimo é isso português é foda cara é muito mais difícil para os gringos falar português do que falar português bem do que para nós falar qualquer outra língua bem cara renata tu que é uma pessoa bem mais viajada que eu discorra sobre o assunto por favor do inglês eu quero saber da facilidade do estrangeiro falar português e do português do brasileiro falar qualquer outra língua é que nós brasileiros qualquer um que vem para o Brasil a gente faz o possível para para entender a gente faz mais forço faz com as mãos mas quando você vai para fora principalmente na Alemanha se eles não entendem é assim ó tudo minha light desculpa não entendi tchau é assim não vai ter um esforço sobrenatural para você entender não por isso que eles acham a gente é tão hospitaleiro né então estou aqui ó em tiergarten que ele vai ter que ter que ter que a isso aqui é uma coisa que já nós vamos entrar no assunto nós estamos esperando o pessoal chegar mas isso aqui é uma das coisas que eu nunca viajei para esses países de línguas extremamente diferentes como a Alemanha Holanda Rússia e o raio que o parque mas aqui ó por exemplo alguma coisa difícil não é não basta tu teu Google Street View né tu teu Google Maps como é que é o nome das ruas como é que tu pronuncia Klingenhoferstrabs isso aqui é a avenida que eu tô aqui agora Klingel vou tentar falar sério tá não tô brincando Klingelhoferstrabs é isso então o alemão a vantagem do alemão do inglês é que o alemão você fala exatamente como escreve ah bom é agora facilita facilita porque facilita porque o inglês às vezes você não sabe se o A tem som de A ou som de Y ou você não sabe se é vinegar ou vinegar ou wine ou vin mas o alemão você fala igual só que esse beta que tem no fim tem o som de dois S é strassi strassi é porque eu já leio um B ele tem esse formato de B para mim um B é que o beta tem som de dois S alguns lugares eles escrevem esse beta como com os dois S e outros lugares eles usam esse beta mas se você lê como você leu tá correto olha aí eu sou um poliglota nato assim já nasci sabendo outras línguas agora acho que a gente nunca aprendeu tanto então pouco tempo de transmissão ao vivo no YouTube nós temos aqui já aprendemos tanta coisa cara que isso aqui tá virando muita cultura o pessoal daqui a pouco vai parar de assistir porque é muita cultura para as pessoas e é poxa dá para a gente quase ir na Alemanha lá falar um boa noite pedir alguma onde é que fica tal rua exatamente se você lê ao nome da das estações em Berlim exatamente do jeito que a gente lê o português você se vira muito bem lá tá olha só aqui ó o o T.R. Kalinoski falou assim Renata Guten Abend Mein Freund eu disse certo eu tava mais ou menos correto é Guten Abend Mein Freund então só o EU que tem som de Oi aí já muda um pouquinho né agora já é um avançado já saiu do básico mas assim então eu vou ler aqui a Grosser Stern Stern Grosser Stern isso aí né isso daqui já é aquele monumento a maratona passa por aqui eu acho que passa não passa a maratona passa passa por aqui não passa é então porque essa Grosser Stern que é no no centro que é o anjo que fica bem no meio da Tiergarten você consegue ver de todos de muitos muitas avenidas da Alemanha e é exatamente ali no centro e você consegue ver e dali vai para um entender lindo que é perto da Brandenburg tour que maravilha já vou dar dica para o pessoal e depois até eu posso falar na entrada do podcast o pessoal esse podcast em especial o pessoal vai ter que escutar ele sentado na frente do computador com Street View aberto porque eu vou ficar viajando aqui eu vou ficar falando as coisas que eu tô vendo aqui no Street View então se as pessoas vão querer acompanhar já vai ficar a dica é uma boa é só deixa eu falar que eu nunca corri a maratona de Berlim então é um sonho da vida não precisa correr não é o sonho da minha vida é o sonho que eu tenho então não se preocupa que esse 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 ao vivo aqui é mais dicas da cidade do que da maratona em si porque da maratona todo mundo fala né mas da cidade é são poucos anos ah mas eu quero falar da cidade a maratona é porque a maratona só três quatro horas o resto dos dias você vai ficar lá você vai fazer o que né lógico não vai correr uma maratona todo dia né Zoologischer Garten Berlin Zoologischer Garten Berlin tem tem um zoológico lá que é bem grande bem famoso bem bonito e vale a pena para quem vai lá para correr a maratona aproveita e passa lá no zoológico um dia que maravilha como é que eu não me deixei de cozinha então tá aqui no meio aqui para ele vamos lá que eu quero começar posso tá com sono né não mandei tu acordar cedo para correr tu acordou cedo para correr porque tu quis não fui eu hoje nem acordei hoje acordei só para canal 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 é inglês como é que é canal canal tem umas coisas que eles não mudaram que legal vamos lá em tá bom vou deixar tu começar aí vai lá vamos lá ó Conferência das corridas tá aqui também Ana Luísa Galhumi legal do Street View do de Berlim é que é tudo em 3D cara todos os prédios em 3D bagulho aqui tá foi muito massa Conferência das corridas Ana Luísa Galhumi Ricardo Silveira que vai correr Berlim vai aproveitar as dicas da Renata Tierra Carinos que tá aqui o Júnior Rodrigues Eduardo Castilho e vamos lá pessoal vamos lá vamos lá vamos lá a Renata nunca correu a maratona de Berlim mas ela conhece muitos pubs de Berlim então acho que talvez seja tão equivalente tão importante quanto para quem vai para lá correr o muito não sou uma santa não conheço nada de bebida mas ela já correu em Berlim e foi lá em Berlim que ela começou a correr não foi Renata não não foi na verdade não na verdade eu nunca corri em Berlim porque quando eu morava em Berlim eu já não eu não corria eu me inscrevi numa prova mas eu não fui não foi por causa do rapaz que tu queria namorar então mas esse eu tava em Nuremberg ah tá outra coisa não era Berlim mas era Alemanha mas era outra cidade eu já tava morando em Nuremberg eu moro em Berlim antes tá bom a Renata é viajada vamos lá aqui ó tá começa agora mais um episódio do podcast por falar em corrida este vai ser o nosso episódio 268 268 estamos aqui vamos falar sobre Berlim meu nome é Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto tudo bem Guilherme coisa linda hoje vamos falar muito alemão por aqui eu não porque eu sou o host eu tenho que manter a comunicação com vocês brasileiros mas a nossa convidada aqui vai ativar muito o alemão Renata Leng nossa ouvinte nossa madrinha que já morou na Alemanha e vai trazer todas as dicas da cidade tudo bem Renata Alô Viguetes Olha só eu não sei mas daqui a pouco ela traduz tá é o pessoal que quiser a tradução vai ter toda a tradução transcrita lá no nosso site o Enio vai fazer isso pra gente do do a Renata vai pegar do português que a gente vai falar aqui durante o programa e ele vai transcrever pro alemão pro pessoal da Alemanha saber do que a gente tá falando deles aqui né então vai ter toda essa transcrição você pode acessar lá pra conferir se tá lá mesmo ou não será que tá será que não tá então tá vai lá por falar em corrida ponto com já aproveita e descobre as outras coisas que a gente tem lá que são nossas redes sociais tem a nossa loja virtual e tem lá muitas coisas principalmente aqueles podcasts vários milhares e números diversificados que você pode pegar pra escutar também lá no nosso site além de que ainda a gente também tá no Spotify tem aí no seu agregador de podcast bota por falar em corrida vai aparecer porque estamos aonde mais em iTunes né já há muito tempo estamos lá né e estamos iTunes estamos Spotify estamos Google podcast estamos em qualquer lugar que você pensar nós vamos estar pra você nos escutar e também lá no site tem além de todas essas formas de nos escutar e conhecer as redes sociais tem o padrim.com.br barra por falar em corrida pra você apoiar o nosso projeto ser como a Renata faz nossa madrinha nossa madrinha que mora no exterior inclusive e que nos apoia aqui você pode fazer parte também e ela não é só madrinha do por falar em corrida quem escuta por falar em corrida bastante tempo sabe que ela é também a nossa melhor ouvinte né então é melhor ouvinte e madrinha do por falar em corrida que hoje vai contar um pouco da sua vivência naquela cidade lá conhecida pela maratona mais rápida que temos hoje em dia que é Berlim né vamos falar então um pouco sobre Berlim cara vamos falar sobre a capital da Alemanha posso deixar posso deixar um recado aqui não claro galera que tá escutando ao vivo dá um like clica no subscribe clica no sininho que tá aí embaixo pra receber as notificações ao vivo do por falar em corrida ajuda o canal dá um like aí e compartilha na sua timeline no facebook no instagram por falar em corrida hashtag por falar em corrida galera ô Elio tu sabe quando quando tu pega a bola joga pro Messi o Messi mata no peito faz embaixadinha sabe o que faz com a bola eu falei que ela é melhor ouvinte ela só mostrou porque que ela é melhor ouvinte agora entendeu é que eu trabalho com marketing é isso aí então tá então aí tá aí a nossa melhor ouvinte falando o que você tem que fazer pra gente poder seguir adiante vamos ficar esperando o pessoal fazer isso aí vamos lá vamos tá vamos começar aqui então não, estamos esperando peraí mas quantos curtir já tem? não sei estou esperando aqui vou ficar aqui esperando até amanhã não tem problema deixa eu ver aqui o bom é que amanhã não tem vento vamos ver quantos curtir nós já temos? 120 vamos lá estamos lá 120 curtir vamos embora opa vamos lá então sucesso total e absoluto será que eu fechei a coisa certa? fechei tá vamos lá aqui então vamos falar sobre Berlim Berlim, você que está ouvindo saiba que não é a capital da Alemanha caso você tenha pensado isso e tenha pensado que eu tenha me enganado mas não eu sei que Berlim não é a capital da Alemanha vamos falar com a Renata Renata traz pra gente um breve histórico dessa cidade magnífica da Alemanha ah então Berlim na verdade é é a capital da Alemanha e e a Alemanha tem a chanceler né Angela Merkel e tem o presidente da Alemanha também então é na verdade a Angela Merkel ela não é a presidenta da Alemanha presidente da Alemanha né a Berlim ela ficou bem conhecida na época da segunda guerra quando acabou a segunda guerra né Hitler perdeu e aí Berlim estava destruída a Alemanha toda estava destruída né e e aí os Estados Unidos e a Rússia estavam brigando pra pegar a Alemanha pra eles né porque eles era a famosa guerra fria então eles dividiram pegar a Alemanha e dividiram a Alemanha oriental e a Alemanha ocidental oriental vai pra Rússia ocidental pros Estados Unidos e aí né eles fazem o que quiser re a ideia era reconstruir a Alemanha né e mas é a Alemanha e os Estados Unidos inimigos só que assim Berlim ficava na parte na parte oriental na onde a Rússia tinha até a a a parte deles né aí os Estados Unidos falaram assim ei você pega a melhor parte que a capital e então vamos fazer um acordo aí vamos pegar lá em Berlim e vamos dividir em dois como a gente dividiu toda a Alemanha então a Alemanha era dividida ocidental oriental pra Rússia ocidental pros Estados Unidos só que no meio do oriental era Berlim e aí eles dividiram também oriental pra Rússia e a Berlim ocidental pros Estados Unidos só que não tinha muro nada era assim né na faca do chão só que quando o que aconteceu os os alemães quando eles souberam disso e mais porque os Estados Unidos eles tinham mais dinheiro que a Rússia na época e por causa do da economia aqui nos Estados Unidos capitalista a Rússia comunista então o que que a Rússia dizia que todo mundo tem que trabalhar igual receber o mesmo salário e né e dividir Estados Unidos já não falava ó é vou colocar aí McDonald's Burger King Coca-Cola e cada um trabalha e cada um os alemães na época queriam todo mundo ir pra Alemanha ocidental né onde tinha o dinheiro onde tinha a festa onde era povo feliz aí os russos começaram a ver que os alemães estavam tudo indo pra Berlim né no caso de Berlim né estavam tudo indo pro Berlim ocidental e aí eles iam perder mão de obra então eles chegaram pros Estados Unidos e falaram não dá assim não dá vocês estão roubando aí o pessoal vamos montar aí um muro né porque daí o povo não pode debandar só que eles também não queriam falar pro povo né que eles iam fazer um muro porque senão todo mundo ia sair correndo então um dia no meio da noite eles fizeram uma cerca e colocaram os soldados com arma e tudo e quando você acordou de manhã falou ó você não pode ir pro outro lado se você for você vai tomar um tiro isso tanto da ocidental pra oriental da oriental como pra da ocidental né e assim foi no meio da noite então imagina se você tem uma filha um irmão que foi dormir na casa de parentes no meio da noite e acordou de manhã e falou não posso voltar pra casa e não pode e não era assim né e aí era uma cerca só e daí que eles começaram a construir o muro né então aí eles construíram o muro e realmente no muro você não podia mudar de lado existe o checkpoint charlie que era o único lugar onde você podia atravessar só que você tinha que ter um carimbo no passaporte como se fosse um visto e aí você podia da ocidental para oriental da oriental para ocidental isso daí foi durante anos e com a queda do muro em 1990 1990 por aí então foi 90 89 ou 90 89 ou 90 era Gorbachev que estava no poder na época tu falando assim eu me lembro de criança na época era noticiado e tinha imagem em televisão não me lembro de imagem e deve se procurar no YouTube hoje deve ter imagem das pessoas tentando pular o muro e atravessar e sendo tirou o alvo nele as pessoas correndo tomando tiro assim tentando mudar de lugar atravessando uma porque na verdade é um muro mas tem um espaço entre eles não é só o muro tem aqui de vídeo ou é só o muro lá tu chegou a ver ainda existe hoje um pedaço lá ainda que é monumento do muro de Berlim existe se você for ali na Potsdam Platts eles colocam também tem um monumento tem vários pedaços onde o povo escreveu tudo então dá pra ver mas como você falou era uma trincheira na trincheira o pessoal ficava os guardas ficavam com arma e se você tentasse pular o muro você podia morrer e eles não ligavam tem um filme chamado deixa eu pegar o nome do filme fica à vontade Adeus Lenin Adeus Lenin em português Goodbye Lenin em inglês em português chama Adeus Lenin eu não sei se está no Netflix mas eu sei que tem pra alugar e é um filme muito legal que realmente conta como quando o muro foi construído quando o muro caiu na verdade então a história de um rapaz e ele tem uma mãe que é uma mãe extremamente socialista e ela acho que tem algum problema ela entra em coma e quando ela está em coma o muro cai e quando ela acorda os filhos não podem falar isso pra ela porque senão ela vai ter um outro ataque cardíaco então eles tentam esconder então tem uma parte assim que eles fecham a janela e aí eles estão colocando uma propaganda da Coca-Cola bem grande e eles têm que fechar a janela pra ela não ver então é um filme muito legal pra quem está indo pra Berlim eu totalmente recomendo assistir isso antes porque é muito é muito legal é um filme legal é um filme alemão mas é com legenda em português e conta conta bastante curiosidade isso que tu falou é uma coisa interessante Renata muitas vezes a gente vai pros lugares e acaba conhecendo a história do lugar muito no lugar acaba descobrindo o lugar durante a viagem quando a gente estuda principalmente quando a gente vai pra lugares que tem muita história tem muita coisa que aconteceu lá naquele lugar quando tu estuda um pouco as coisas antes tu vê o lugar de uma forma bem diferente eu já tive experiências de descobrir um lugar depois acabei voltando pra casa e percebendo que eu deixei de conhecer coisas que eu podia ter conhecido e também já fui pra lugares que eu estudei antes foi viagem sensacional porque eu acabei indo a lugares que pouca gente até vai às vezes porque desconhece os fatos históricos do lugar e Berlim é um lugar que tem muito disso Berlim tem muita história recente que eu acho que é bem legal porque às vezes a gente ouve histórias de mil anos atrás mas como tem um monte de história recente e você pode ouvir pessoas que realmente viveram naquela época eu mesmo conversei com gente como é que foi no dia que o muro caiu aí eles falaram assim olha eu morava na Alemanha Oriental e eu lembro que era um trânsito porque quando o muro caiu todo mundo pegou o carro para ir para a Alemanha Oriental a gente ficou a noite inteira no carro e não viu nada e a gente queria tipo ir em McDonald's queria tomar Coca-Cola a gente queria fazer essas coisas naquele dia então eles falaram então eles falaram aí a gente ficou a noite inteira dentro do carro no trânsito e não conseguimos ir voltando para casa e depois eles foram né eu achei que tu ia falar que o pessoal viu que é igual aqueles gols famoso do Pelé que todo mundo viu no estádio sabe todo mundo viu o muro cair só que não foi bem não esse aí estava no carro mesmo para a praia sabe quando você quer ver a queima de fogo só para a gente não deixar de dar a informação correta o muro foi derrubado né essa queda do muro de Berlim aconteceu no dia 9 de novembro de 1989 e eu me lembro de ver isso na televisão cara eu tinha na época Pedro Bial os 11 anos de idade já eu já fazia algumas bobagens na escola aí ó bom feito esse breve histórico pela Renata vamos falar agora Renata de quem está indo lá para Berlim é um corredor só para saber o que eu pensei aqui eu peguei um vídeo cara com todo o percurso tem aproximadamente tem 8 minutos e 13 segundos o vídeo com o percurso com a imagem da cidade e o percurso pela cidade tá ligado eu acho legal de repente a gente dá uma passada nele de repente adianta algumas coisas assim para a Renata daqui a pouco apontar alguns lugares assim algumas coisas aqui do percurso a gente pode até assistir ele aqui e tem aqui também eu tenho algumas imagens aqui cara de coisas mas aí eu acho que a gente pode mostrar depois isso aí porque imagina e daí depois tu me manda esse link e eu boto no post também para o pessoal ver tá não mas esse do vídeo com o percurso para o podcast a gente não precisa não precisa se focar no vídeo é mais é para servir de referência para a gente saber do que falar entendeu para pegar pontos de referência da maratona também para não esquecer de repente alguma coisa que legal tá não tranquilo a Renata acho que já está por dentro de algumas coisas aí da maratona ela montou um roteiro muito olha fazia tempo que eu não vi um roteiro assim fazia tempo que eu não vejo o roteiro é isso bom vamos lá deixa eu fazer só para eu te mostrar aqui está vendo aí a tela aham entendi legal tá vamos lá aqui para daí a gente entrar nisso aí feito esse breve histórico pela Renata agora Renata fala para a gente tem o pessoal que está indo para a maratona de Berlim para correr a maratona em si mas tem o pessoal que vai só para turistar e tal onde é que o pessoal pode correr lá na Alemanha sem ser na maratona de Berlim é a primeira dica que eu dou para quem vai correr lá vamos supor que você vai correr e você precisa correr vai uns 5 quilômetros um dia anterior tipo para para soltar aí as pernas é correr se você está em um hotel num bairro meu pega o tênis e corre no bairro a primeira coisa por quê? porque Berlim não é uma cidade assim tipo muito cheia é uma cidade super tranquila e você correndo no bairro você pode ver coisas né que você não vê normalmente no Brasil então essa seria a minha primeira dica tipo correr no bairro se você ficar tipo muito no centro da cidade tipo na Mita Tiergarten aí aí é Potsdam Platz daí é melhor mesmo ir para o parque que a gente vai falar mas se você estiver numa cidade num bairro fora do centro tranquilo você pega né a cidade toda é plana não tem morro vixe dá para fazer tranquilo mas se você quiser realmente ir no parque o primeiro parque e assim que eu acho que todo mundo tem que ir ao Tiergarten o Tiergarten é um bairro e também um parque é como se fosse por exemplo Ibirapuera né que é um bairro e também um parque do Ibirapuera o Tiergarten é o maior parque de Berlim ele fica bem no centro é bem fácil de chegar lá a estação de metrô chama Tiergarten eu acho eu não lembro ou ali perto mas é bem tranquilo o que eu estava vendo sobre o Tiergarten eu já fui eu nunca corri lá na época eu não corria por isso que eu quero voltar lá eu quero ver quantos quilômetros ele tem tem uma página que chama visitberlin.de que é uma página que tem todas as informações que você precisa e em inglês também então é como se fosse eles falam assim né o New York tem o Central Park e Berlim tem o Tiergarten é como se fosse a mesma coisa e tem várias várias arrotas lá né eu acho que tem uma aqui que eles falam a quilometragem deixa eu só pegar e é lindo é limpo é a temperatura perfeita então tem que Tiergarten tem que ir eles falam que tem um um minuto que eu preciso ver a quilometragem acho que eles não falam quantos quilômetros tem tranquilo eles falam que tem uma rota que tem não peraí eu tô tentando achar aqui também mas não achei é eu não achei assim eu sei que ele tem várias pistinhas né que dá pra você entrar mas eu não sei qual a quilometragem máxima que dá pra você fazer no Tiergarten funcionava de lugar pra caça dos reis da Prússia olha que interessante o Tiergarten nossa isso daí né na época do é daquela que largavam os cachorrinhos né aquela coisa linda é o que eles falam que o Tiergarten tem 210 hectares ou 519 acres eu não sei quanto que é isso assim em metros né é grande mas é é como se fosse é como se fosse Central Park é bem no meio da cidade tem lugares pra você correr a única coisa é que assim é o que os alemães eles não fazem e o Enel iria se dar super bem lá eles não são muito de beber água durante a corrida não quando você vai quando você vê que o próprio maratona de Berlim é hidratação a cada 5km né e as corridas e eu já e na Alemanha quando eu fazia corrida as hidratações eram a cada 5km eu já corri tipo prova de 10km com uma hidratação nos 5km então se você for leva a sua água a sua hidratação que é não é tão fácil de achar assim né banheiro tem banheiros públicos lá tem alguns banheiros em Berlim mesmo no centro da cidade Alexander Platz que você paga acho que é 25 centavos de euro ou 50 centavos de euro então leva as moedas mas é limpinho então não tem acho que até melhor levar a moeda e pagar do que ir num banheiro sujo então pra correr e ir no banheiro tranquilo então eu acho que esse é o primeiro parque que tem que ir o segundo parque que tem também no centro de Berlim que não é tão no centro mas dá pra ir mas ele é pequeno é o Fritz Schloss Park e aí o Schloss é S-C-H-L-O e esse beta que é dois S né Schloss Park peraí vamos achar esse parque aqui como é o nome dele Dr. Fritz Fritz Schloss Park ele é grande ou não? não ele é super pequeno esse daí é 5 km a rota desculpa ele tem uma pistinha de 1 km 1.1 km mas assim se você não quiser ir no Tiergarten e quiser procurar lá deixa eu ver onde ele fica mas como tu falou eu tô vendo aqui tem bastante bairros com bastante até paisagismo né tipo tem um lugar que tem a pera e assim o legal de você correr no braço é que às vezes você passa por uma por uma obra de arte ou por um um prédio que é legal que né que às vezes eu achei aqui do Tiergarten um post aqui do Correr Pelo Mundo que tem que ele fala que tem mais de 23 km em percursos e é do Tiergarten que se dá a largada e chegada na maratona lá de Berlim exatamente ah isso daí é muito bom e uma outra dica que o James Lane colocou aqui que a gente tá falando é que se a pessoa for no Strava vai ter aquelas rotas lá os segmentos e dá pra pessoa ver onde dá pra correr ou onde o pessoal mais corre por acaso você tá num bairro se vê se o pessoal por onde eles correm no bairro ou se onde correm lá no parque dá pra ter uma ideia também olhando lá no Strava exatamente perfeito é esses são os dois parques que tem em Berlim né porque Berlim é uma cidade grande assim né da Alemanha então central são esses tem dois parques que são um pouco mais afastados mas dá pra ir de metrô tranquilo e até se você quiser fazer um né um turismo um dos parques chama Volkspark Jung and Foreign Hyde então Volkspark é Volks como Volkswagen porque Volks é povo e parque então Volks igual Volkswagen parque do povo parque do povo esse aí devia ficar no lado oriental né deixa eu ver deixa eu ver onde que ele fica esse Jung and Foreign se tinha o parque do povo do lado ocidental era trollada era a campanha política dos Estados Unidos né com certeza era pra tirar um sarro com a cara do outro lado é o parque do povo aqui mais um ele fica um pouco mais Volkspark Friedenstein fica do lado aqui do Charlottenburg Spill Museum tem uma casa noturna aqui perto aqui ó Spill Museum provavelmente é o museu Spill é jogar brincar então é museu de brinquedo que legal de computação de jogo deve ser um fliperama é é Computer Spill Museum é um fliperama é o Jungfernheide Volkspark Jungfernheide tem 5.6 quilômetros e ele fica perto de Charlottenburg ele é um pouco mais no norte um pouco mais afastado do centro pra quem também tá lá hospedado lá pagando mais barato né porque lógico longe do centro você paga um pouco mais barato a hospedagem é uma opção também não agora agora eu vou dar na cara das pessoas o Enel agora só pro YouTube pro pessoal que se presta pra assistir pra gente porque eu peguei aqui o bonequinho do Google Street View e botei dentro desse parque vocês vão ver o que é o parquezinho pra correr não dá pra correr o Renato o pessoal que gosta de tirar foto pro Instagram não pode correr nesse parque por quê? porque olha só os lugares pra tirar foto isso aqui é o Street View olha aqui deixa eu ver tá assistindo aí olha só presta atenção bem bonito né olha aqui olha aqui vou sair aqui pera um pouquinho vou tirar aqui ah e outra coisa cidade é super segura gente não precisa ficar com medo de nada às vezes você fala assim ah eu vou correr nesse né perigo de alguém me agarrar essas coisas não ó é lógico que perigo sempre tem eu não vou falar que é 100% mas é bem seguro é tipo 99% é lógico que você não vai tipo à noite tipo 10 11 horas da noite mas é Alemanha é um dos lugares muito muito seguros esse aqui é o parque olha ele tá vendo aí olha que coisa legal olha que os caminhos é o Volkspark Frida Frida outra é qual Renata então tem um que é Jung Fernheid tá olha aqui as pistinhas aqui ó para tu correr aqui tu te imagina correndo aqui claro que tu vai parar para tirar uma foto para o teu Instagram né vale a verdade várias com essas árvores aí dá para tirar umas 52 fotos para colocar uma por semana e provavelmente essa época que tiraram a foto é tipo verão porque não tem neve tem um pessoal que vai pega uma neve no inverno é fala do o clima de agora é frio quem acha que vai chegar lá mas tá tá ainda saindo do verão vai pegar frio porque lá o verão na Alemanha dura duas semanas que animador não para a gente que corre é ótimo é verdade a maratona sempre tem clima bem ameno né por isso que saem os recordes é tá de algum parque tem mais alguma coisa para tu falar de lugares assim outro Fox Park Reberga 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 também é pequeno tem tem esses esses parques é pequeno mas quem vai lá e vai no Tiergarten tá já beleza é isso aí e sobre a maratona o percurso dela tu sabe se passa assim nos pontos turísticos ou lugares legais que o corredor vai passar que assim ele pensa bom eu faço recorde eu tiro foto aí a pessoa fica em dúvida assim olha se eu fosse a pessoa eu ia para recorde por quê porque depois você pode voltar nos lugares para andar né e daí depois depois você tira foto não para não não para durante a maratona para tirar foto não vai depois se você quiser olhar rapidinho olha mas com certeza você vai ver esse Gross Stern que o Enio falou que é um anjo bem no alto é uma coluna né e tem um anjo lá em cima dourado esse dá para ver de vários lugares a chegada eu acho que assim o que eu queria fazer Berlim também era por causa da chegada a chegada ela fica nessa avenida chamada Unter der Linden que é uma avenidona larga e cai na boca do Brandenburg Tour essa avenida foi a avenida que tem várias fotos com o Hitler passando com toda a infantaria né então é uma avenida bem bem famosa histórica ali perto também tem um monumento chamado deixa eu ver o nome porque é um monumento aos judeus eles fizeram vários blocos de alguma coisa em Berlim em inglês eles chamam memorial aos judeus que foram mortos na Europa o holocausto o memorial do holocausto né ele fica bem perto da do nessa avenida mesmo bem perto do Brandenburg Tour eles são partes de concreto tipo caixas de concreto tem pequenas grandes altas e baixas e cada uma é uma representação de um judeu que morreu em Berlim na Alemanha é lógico que não é todos os judeus mas eles querem mostrar que se você olha aquele monte de caixas de concreto você já fica impressionado com a quantidade de judeus que morreram e imagine a quantidade real mesmo né então é um aí é o Brandenburg Tour aí é lindo né imagina você chegar na maratona meu com essa visão vem correndo nessa avenida aqui nessa avenidona ela é a largona né essa daqui perfeito você vê que vai dar pro Tiergarten isso e aqui é o portal do Brandenburg isso mesmo e aí ó dá pra ver o Denkmal eu acho que é um pouco mais pra baixo que você viu o Denkmal for more than Juden Juden é esse aí então isso aí cada caixa de concreto significa um judeu que morreu mas é lógico que não são todos porque são muitos e muitos e muitos então isso daí é pra você ver a quantidade de pessoas que morreram e como elas são diferentes né tem pequenos grandes né e eu né particularmente eu acho um lugar muito triste e é um memorial mesmo só que aí você vê gente que tá tipo pulando de caixa em caixa que não que não respeita né que acha que é brincadeira e na verdade não é isso daí é assim né tem gente que vai lá até né fumar né cigarro pessoal de Amsterdã vai lá exato mas assim isso daí não é isso daí é realmente um memorial sério e significa é muito forte sem ir lá então isso daí é assim a maratona passa perto eu não sei se dá pra ver quando você tá na maratona assim né fica perto da rua mas eu não sei se dá pra ver porque às vezes fica muita gente né nos lados então não sei como é que vai ser tá vendo é perto da avenida mas eu não sei como que vê mas dá pra ir lá depois depois com certeza tirar foto esse hotel tem um hotel perto da da esquina hotel Adlon né é aquele hotel que o Michael Jackson lembra o Michael Jackson tirou uma foto com o bebê com o lenço na 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 sacada ele segurou pra pendurado isso o Michael Jackson foi pra sacada e colocou o bebê assim muito um ponto turístico muito mais interessante que o portal ali do Badenburg isso aqui tá ligado da história contemporânea aquilo lá eu não sei se existiu mesmo é se vocês ó vai no Google e Google hotel Adlon Michael Jackson e aí vocês vão ver a foto o Michael Jackson pegou o filho e colocou uma fronha olha como a sede do Google em Berlim e jogou na sacada olha aqui cara e a maratona ela passa mais por algum ponto turístico assim tu sabes tu que ou não vamos ver aqui ó eu vou deixar rolando aqui o vídeo aqui ó vocês vão deixa eu colocar a tua tela aqui aqui ó tá rolando vídeo aqui nós já saímos eu sei que a maratona também passa e aí é por isso que eu falo que eu acho que tem que ir lá Berlim é muito famoso tem um lugar de Berlim que chama Ilhas dos Museus passa por lá mas você não vai poder ver porque é os museus ficando dentro de uma ilha né mas é por isso que eu falo se você for né você vai ver muitas coisas lindas mas não não para para tirar foto até porque tem fotógrafo para tirar foto tua né não precisa ficar parado é não não faça isso geralmente também é claro o clima perfeito é tudo perfeito então não faça não faça é deixa eu ver o mapa aqui né nós estamos aqui no YouTube acompanhando passa por lugares muito bonitos e arborizados olha só já estamos no clima outro nove então é tem essa igreja que chama Gederth 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 GED A o A tem os dois trema que eles chamam de um laut C H T N I S K I R C H E certo essa igreja se você procurar é uma igreja que ela foi bombardeada na guerra e eles não reconstruíram as outras coisas tudo eles se construíram então essa é uma igreja que você vai ver que ela é pela metade porque ela não foi construída e ela é uma é um ponto turístico de lá também tá vamos ver aqui tá tá falando da parte ali do mapa né alô tá ouvindo Renata tô tá falando ali da parte dos mapas né mapa da cidade né é por onde que a maratona passa né tá não beleza tá da maratona tu tem mais alguma coisa pra gente acrescentar do percurso pra daí a gente evoluir pras outras coisinhas a maratona passa pela potesdama platz potesdama platz é um lugar dos mais modernos de berlim então você vai ver muitas coisas históricas mas aí você vai ver assim na potesdama platz tem o sony center é super lindo porque mais à noite né de dia você não vai ver porque à noite eles colocam uma iluminação bem diferente e ali tem vários restaurantes cinemas e ali perto também tem uns pedaços do muro e ali também é quando você correr também não sei se vai dar tempo de você ver mas tem uma linha que passa por toda a cidade e na linha tá escrito aqui passou o muro porque na parte que que o muro tava lá né eles colocaram no chão então no chão você vai ver aqui passou o muro então dá pra você pra você ver e falando em maratona eles escutam a microfone tem microfone tu falou como é que é o do potesdama platz é isso? é é centro sony tá vendo? centro sony tem o cinema o iMac tem lá legoland olha ali tem o legoland mas ele é pequeno assim né é que eles sempre fazem alguma coisinha lá mas é pequeno pra quem acho que já foi no legoland aqui dos estados unidos eu nunca fui mas pra quem já foi eu acho que deve ser assim eu fui na New York é uma loja pequenininha né tão grande só tem o seguinte tu pega os pezinhos de lego em copo né é eles fazem o que que eles fazem lá eles fazem um um negócio grande de lego tipo uma girafa um negócio isso grande e eles vão mudando né de tempos em tempos esse aqui seria esse centro mais moderno que tu tá falando é é bem legal isso é um lugar que eu recomendo pra ir lá jantar à noite é lógico que vai tá lotado mas é mas até pra tirar foto é bem bonito olha é bem interessante a cidade tá vendo pra quem vê tá vendo esses U que tem no centro U significa UBAN que é a estação de metrô é o metrô se você pegar U2 né que é a U2 U2 que é as estações você vai ver um S também S é SBAN então aí você vai falar mas qual que é a diferença de UBAN e SBAN SBAN é trem e UBAN é metrô mas não é que o SBAN tá vendo onde você tá com S verde aí aqui ó você compra o ticket você pode usar tanto S quanto U URE não porque o RE é regional que vai mais pra pra fora né pra pra outras cidades o S é o trem regional e o UBAN é o metrô pra quem assim é de São Paulo vai saber mais ou menos é como se a gente pegasse o trem de Osasco Presidente Altino e de Pinheiros a gente chama trem e o metrô tipo da Paulista a gente chama de UBAN então essa é a diferença um é em cima o outro é embaixo da terra mas os dois são o mesmo ticket de metrô o mesmo eu não sabia quando eu cheguei lá eu achava que essa era trem e não valia o meu ticket de metrô então eu não pegava por isso que eu tô falando aí é uma boa dica boa dica é uma dica boa essa geralmente dica de transporte na cidade é a melhor dica que tem pra se dar cara tipo eu já me livrei de cada coisa em só em pesquisar melhor como se deslocar na cidade sabe pra quem vai pra lá eu recomendo assim 100% a não ir de carro porque o trânsito é horrível ali no centro pra parar pra estacionar não tem então vai de metrô metrô é sensacional é rápido é tranquilo eu acho que até na maratona abre antes dá pra ir de metrô bem organizado pontual e tem tudo quanto é lugar então não aluga carro não anda de carro geralmente em cidade que tem essa o transporte coletivo bem aprimorado bem desenvolvido não compensa fazer outra coisa além de utilizar ele sempre a melhor opção e é mais barato dá pra você comprar um ticket que vale pra uma semana ou 30 dias eu não lembro mas aí você paga bem barato e aí você pode voltar quantos quiser sabe tipo é um ticket sete dias e aí você você vai andar tipo o dia inteiro sabe eu acho que você deve ter feito isso quando você morou em Chicago não fez? sim fiz em Nova York também fiz quando peguei pra ficar lá tinha opção de cartão de sete dias de vinte dias só que cara se tu pesquisar até a chegada a maioria das vezes a gente chega na cidade a gente busca um táxi pra ir pro destino e na maioria das vezes o que tu menos precisa é o táxi porque tu vai pro grande sentido os caras já pensaram incrivelmente eles conseguiram pensar que pra chegar no aeroporto a pessoa tem que ter algum meio de transporte diferente por exemplo aqui de Florianópolis onde é que nós vamos botar o aeroporto vamos botar ali como é que vamos chegar depois a gente pensa nisso por aí a única coisa ruim de Berlim é o aeroporto óbvio só o que eu tô falando mas não tem o metrô que chega no aeroporto não era isso que eu ia falar Berlim é fantástico Berlim é fantástico mas a única coisa que não tem é o bendito metrô do aeroporto tá mas não tem ônibus porque por exemplo tem ônibus que sai do aeroporto mas olha eu já até me perdi pra pegar é pra quem tá por lá e tá de mala eu recomendo mesmo é pegar um Uber e até qualquer estação e aí né não precisa nem ser até se achar que é muito caro até pega qualquer até qualquer estação é só pra me contradizer porque até até no Chile cara quando eu fui assim os caras lá ficam até meio que uma pressão pra tu pegar o táxi e tudo cara e eu já tinha me informado antes assim que tinha um ônibus que saia dali pra ir pro centro e largava na principal estação de metrô lá pra tudo que é lugar então e custava tipo um dólar o próximo em vez de pagar trinta dólares do táxi o aeroporto o aeroporto de Berlim ele é um dos mais assim que o pessoal reclama mais na Alemanha ele é um dos menores então provavelmente quem for voar do Brasil pra Alemanha o que eu recomendaria é vai pra Munique vai pra Frankfurt que vai pagar mais barato e de lá pega um trem pra Berlim se você conseguir pegar um voo barato pra TXL que é o o aeroporto de Berlim tá tudo bem né porque você conseguiu mas é mais caro por quê? porque ele foi construído no meio do centro da cidade eles querem expandir só que a cidade não deixa então ele tá lá não no centro centro né mas ele tá lá numa área que não dá pra expandir o aeroporto é tipo Congonhas então o aeroporto de Berlim parece uma rodoviária é muito estranho ninguém acredita é o TXL é o Berlim Tegel Flughafen e é lógico né que assim é grande mas se você comparar com o aeroporto de Frankfurt aeroporto de Munique é não tanto que o hub um dos grandes hubs da Europa é Frankfurt não é Berlim exato de Frankfurt é tipo sensacional mas se você conseguir chegar lá tudo bem tem um ônibus que deixa só pegar também o número do ônibus porque é o único ônibus que sai de lá e vai pro centro da cidade mas sempre assim dá pra ir caminhando Renata é pertinho aqui ó dá uns quatro dedos tô botando o dedo na tela aqui dá uns quatro dedos ó aqui eles falam né eu entrei numa página chamada tudo sobre berlim.com barra aeroporto traço berlim traço schoenefeld né então eles falam como ir pra lá mas aí eles falam assim né não consideramos o ônibus uma boa opção na hora de ir pro aeroporto já que é mais lento então eles falam do táxi do trem mas o trem não tem trem que vai chegar lá dá pra fazer um treininho olha aqui ó do Tiergarten até o aeroporto são sete quilômetros dá pra fazer um treino com as mochilas nas costas dá é um aeroporto que foi construído no centro então dá pra você é que a gente acha tudo perto né de tudo se você não for com mala ou se você tiver com alguém manda alguém faz mala deve ter um ônibus aqui não pode os alemãos não ter pensado num ônibus aqui ó achei aqui o ônibus aqui ó é esse a estação aqui tem que pegar o H834 anota aí sai do aeroporto atravessa a rua vai anotando aí não sai do nada pra lugar nenhum esse ônibus aí eu acho que é o 128 é o 128 aqui ó é o 128 o M21 é um dos dois deixa eu ver tinha que dar pra ver a rota deles aqui até o de Florianópolis tá uma maravilha aqui o aplicativo de Florianópolis eu tenho usado olha aqui rapaz coisa linda tá saindo um daqui a pouco é eu assim o ah é isso mesmo é o 128 não é se você for no tem uma página pra quem lá www.berlim-airport.de é a página do aeroporto e lá você tem público transporte público e aí lá você dá um download você dá um download do mapa da cidade mas então dá pra pegar o ônibus até aqui até essa estação de metrô aqui ó tem uma estação de metrô U6 aqui atrás o problema é que você tá com mala né tem que ter a indiada também né Renata tem que passar trabalho também quer viajar não quer passar trabalho óbvio com frio eu pegaria o Uber até a próxima estação pagaria lá eu 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 fazia essa indiada porque eu gosto de passar trabalho eu ainda fazia questão de me perder ainda é foi o que eu fiz eu me perdi tá mas assim Renata a pessoa chega lá se ela chegar em Berlim e tal né pegar não seguir a recomendação de ir pra outro aeroporto e pegar o trem se a pessoa não fala alemão ela vai ter dificuldade por lá ou em inglês a gente consegue se virar então Berlim é a cidade mais internacional da Alemanha então vou te falar não é todo mundo mas 85% das pessoas falam inglês então se você não fala alemão não tem problema todo mundo que trabalha no aeroporto fala inglês pessoas na rua falam inglês quem pode não falar inglês é assim aquelas pessoas mais de idade sabe que você às vezes vê tipo cabelinho branco andando na rua pode ser que elas não falem inglês porque na época delas né mas jovem com certeza tipo as minhas amigas alemãs o inglês dela é perfeito e porque elas já nascem já falando inglês e o pessoal jovem também é muito aberto muito mais aberto que o pessoal mais mais idoso então se você vai perguntar alguma coisa tenta procurar alguém que é mais jovem assim pra perguntar a informação que eles de boa eles vão falar de boa né agora se você for perguntar pra uma pessoa de idade pode ser que ela olha pra sua cara e continue andando porque ela não vai te ajudar pode ser pode ser que não mais ou menos que nem Curitiba então é por aí é Curitiba e a Alemanha e no Brasil tá e onde é que a pessoa pode ficar Renata em hotel a Airbnb como é que faz essas coisas aí então se você for aí depende de com quantas pessoas você vai se você quiser ficar em hotel e pagar mais barato existem duas redes que eu acho que tem hotéis em vários lugares de Berlim e você pegando perto de uma estação que tenha UBAN UBAN né U ou S tranquilo não se preocupa porque de lá você consegue ir pra tudo quanto é lugar é a primeira rede é a rede IBIS que é famosa no Brasil né e é o mesmo padrão lá eles tem a IBIS na Alemanha eles tem mais mais hotéis então por exemplo no Brasil eu acho que é IBIS e Fórmula 1 não é não tem 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 um desse também é lá na Alemanha eles tem um chamado ETAP que o ETAP eu já fiquei ele é bom mas você vai ver que ele fica mais afastado então se você quiser falar ah não quero economizar não importa se eu ficar mais afastado é fica no no ETAP mas o IBIS tem dentro e tem uma uma rede de hotel que é a que eu fico toda vez que vou lá que chama Motel 1 é motel mas o nome é motel mas não é tá então quando você der check-in no Facebook não fica constrangido porque não é motel é só o nome esse olha o a última vez que eu fui eu paguei o quarto que eles né é acho que é o quarto pra casal 69 euros e assim bom perto do da estação de trem da estação principal a Hauptbahnhof e o quarto é bom né tem cama chuveiro se você for procurar e ficar se você for procurar pelo booking né pelas páginas presta atenção se tem banheiro no quarto porque alguns hotéis na Alemanha o banheiro ele é separado do quarto importante informação é muito certo porque a gente não tem essa a gente não tem essa mania né a gente acha ah tá barato não tem problema e reserva dá uma olhada vê se o banheiro é no quarto porque às vezes a gente paga barato e o banheiro é fora do quarto isso quer dizer que compartilha com outras pessoas né exatamente se você não ligar tudo bem é se você não ligar tudo bem mas se você ligar então né já dá uma olhada tem vários hotéis também pequenos na região que são hotéis familiares que você pode até achar um valor barato que não tem essas redes enormes de hotel né tipo pousadinha tal mas sempre fica atento se tem banheiro no quarto isso daí é uma dica porque esses dois eu sempre vou porque eu sei que o banheiro é no quarto e é barato é lógico você pode ficar em Marriott em em Ritz Carlton tudo mais mas né não 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 tô podendo ah outra coisa se você quiser ficar em Airbnb eu nunca fiquei em Airbnb lá então né pode ser que tenha eu não sei como funciona o que lá é bem famoso que é um tipo um hotel Airbnb lá que eu já aluguei é uma página chamada movitania.de então se fala assim ó M de Maria O W I T de Tatu A N de Navio I A ponto D E de Deutsch Tá isso aí vai estar tudo ali no post pra quem estiver ouvindo e não conseguiu anotar no post vai estar lá pro pessoal clicar só pra avisar aí quem tá ouvindo é essa página é assim é a página oficial de você reservar apartamentos na na Alemanha eles têm uma opção de você colocar em inglês então ele vai abrir em alemão aí você muda lá pra inglês e aí você coloca aí você já vai entrar assim ó Berlin Apartment Search você já coloca data quantas pessoas quartos e onde você quer o bairro que você quer né eu aluguei lá aluguei quando eu quando eu morava em Nuremberg e eu fui pra lá pra Berlim pra passar o ano novo lá eu aluguei lá excelente limpo banheiro dentro do apartamento e tem várias opções então essa eu acho que seria até a opção melhor que o Airbnb porque os alemães usam muito coisas locais isso daí é pra eles é bem forte né eu tenho uma outra dica dessas que eu tô usando exatamente agora no mês de outubro eu vou viajar e vou utilizar essa hospedagem é um site chamado West to West não sei se tu conhece Renata não não West to West é um site que assim ele funciona praticamente igual um Airbnb só que é uma troca de residência ou hospedagem entendeu que tu faz e tu vai somando pontos e tu esses pontos são a moeda dentro do site pra tu trocar pelos lugares então por exemplo eu tô indo pra Buenos Aires agora em outubro tá a gente vai ficar lá e como a gente tem uma casa que a gente pode botar pra lugar pra ser emprestada através do site também e a gente ganhar os pontos também é por ali eu cadastrei a casa não sei o que só de início de cadastro de verificação da conta e tudo eu já somei mil pontos lá do site e com esses mil pontos eu não vou pagar hospedagem nenhuma em Palermo num lugar num prédio legal pra caramba com piscina com até academia com raio que parta vou ficar cinco dias sem gastar nada através só simplesmente desse guest to guest e assim ah mas aí entra naquela mesma desconfiança que é entre a BRBNB eu quando eu uso esses sites eu busco as contas verificadas procuro saber se o cara é aquele no BRBNB tem o super host que o cara já tem uma experiência ou então eu procuro sempre fazer um contato legal ali trocar umas ideias antes saber se o cara é real mesmo se o cara já consegue ver a boa vontade da pessoa em realmente estar oferecendo lugar ou não mas esse guest to guest eu achei sensacional eu tenho amigo que foi pra Itália ficou sete dias na Itália utilizando isso e ele põe o apartamento dele aqui pra alugar nas férias então ele sai pra viajar gasta os pontos e ao mesmo tempo que tá somando os pontos que ele tá deixando alguém ficar na casa dele aqui enquanto ele tá viajando entendeu então existe essa troca de pontos guest to guest pessoal que ficar interessado é outra opção igual a AirBnB tem muitas opções no Brasil em breve tem aqui no Campeche se o pessoal quiser ver vai tá lá no guest to guest no Campeche de graça então vou abrir aqui você se inscreve no meu tá pra eu ganhar pontos quando você vier vamos lá com certeza ó vamos seguir aqui Renata o que que nós temos mais aqui pra falar ali da tua planilha essa minha viagem vai ser a viagem mais barata que eu fiz na minha vida inteira cara a gente comprou todas as passagens tudo com os pontos das milhas a hospedagem a gente não vai pagar nada por causa dessas trocas de hospedagem do guest to guest e a princípio eu já fiquei já peguei esse lugar que é do lado do metrô pra eu poder ir pros lugares que eu quero ir lá em Buenos Aires então tipo a princípio eu não pretendo excelente mais um programa de como como fazer isso pra maratona é verdade bom vamos lá Renata aqui ó a gente tem ainda a parte do onde e o que comer e beber onde comprar coisas de corrida barata esses dois aqui são os principais pra fechar então vamos lá onde comer hoje mesmo a gente falou com o Silvio né um dos padrinhos que o Silvio ele fez a maratona de Berlim lá ano passado e uma das coisas que ele falou que é muito verdade é que a Berlim tem vários restaurantes italianos pra quem quer comer um jantar de massas então é às vezes a gente fala ai mas eu vou comer só chucrutes com salsicha não Berlim tem muitas outras opções tem um restaurante chamado Vapiano eu acho que eles tem no Brasil Vapiano é uma rede de comida italiana né e eles tem eles tem em Berlim eles tem vários em Berlim eles tem três unidades em Berlim esse restaurante eu adoro porque não é um restaurante caro e é é como se é entre um restaurante assim italiano bem moderno e tipo um um subway que você escolhe como fazer a sua massa sabe é como é que é aquele aquele que você escolhe como que faz a massa como coloca o molho é espoleto 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 então mas não é no shopping é tipo assim é um restaurante e é melhor que o espoleto com certeza é é um restaurante que você senta o espoleto é legal na primeira vez que tu vai a segunda mas é espoleta é bem mas assim é o mesmo estilo mas não é é bem gostoso lá é assim tem pizza tem massa então eu acho que pra quem quer comer massa o que eu recomendo quem quer comer alguma coisa local procura é porque em Berlim Berlim é a cidade mais barata da Alemanha então se você acha que ah Berlim é caro porque é Berlim não cidade cara mesmo é Munique lá pro sul você vai pagar caro mas você vai pro norte lá Berlim é tem muito imigrante lá muito turco você vai encontrar muito turco na rua muito mais do que às vezes até alemão e os turcos eles trouxeram a comida da Turquia lá e eles dizem que o Donor Kebap foi inventado em Berlim o que que é o Donor Kebap? é um pão sírio e eles colocam carne de carne não é carne como é cordeiro cordeiro eles colocam carne ovelha pode ser lembra é ovelha né é eu acho que é né é ovelha eu acho que é na narração dos meus cachorros é rice and lambs entendeu não meus cachorros são muito chiques não mas é é o fabricante eles botam qualquer coisa jogam os feirinhos lá rice and lambs então mas é mas é uma delícia então eles têm esse pão que se vocês quiserem até dar um google chama Donor D-O-N-E-R e Kebap e aí você vai ver é um lanchão que é o pão sírio e vocês vão achar que é tipo um churrasquinho grego do centro da cidade que eles cortam mas não é é limpinho tá é esse é vem com é uma delícia é uma delícia muda pra câmera 18 ele já eu já tô e vou te falar é um churramão olha só eu ia você vai comer qualquer esquina isso eles colocam salada dentro você pode até pedir ah não quero sei eu vou falar salada é salate então se você quiser tem qualquer esquina lá é uma delícia e deve custar uns 5 euros cada um tipo 5, 6 euros é muito barato pra quem vai ficar poucos dias vai comer só isso aqui o dia inteiro ah eu olha vou te falar eu ia né eu ia eu era o que eu comia todo dia porque era barato e era o que tinha pra hoje coisa boa é tipo um churrasma gigante tem uns que então ficamos por aqui deu fome nossa meu tem uns que enfia batata frita dentro para né aí é bom aqui ó se tem batata frita é bom meu Deus Doner Kebab fica a dica pra quem tá indo Doner Kebab se você assim se você falar assim meu eu só vou comer isso durante 5, 6, 7 dias vai em um lugar diferente do outro vai nas vai nos lugar pequeno porque ali nos lugares pequenos é realmente os típicos turcos que trouxeram isso da Turquia então os caras fazem igual a mãe dele sabe receita da nona turca aquele que gosta o saco faz ali é o melhor não tem essa não só que assim lá na Alemanha eles tem um poeça de tipo sentar pra comer então você vê tipo assim gente pegando e comendo andando mas assim se você quiser você leva leva pro hotel sabe tipo senta lá na praça lá tem umas praças né já senta lá e vai e come lá a sua é outra coisa que é bem típico da cidade é o Currywurst esse aí já eu acho gostoso mas é assim não é todo mundo que acho porque ele é um pouquinho apimentado tem Curry deve ter é C-U-R-R-Y e Wurst W-U-R-S-T esse daí também tem vários lugares que vende lá em toda a esquina você vai ver uma barraquinha que tem esses Currywurst tem que comer uma vez só mas não come antes da maratona come depois o Dona Kebab embora seja você acha que é tipo grande pesado mas esse dá pra comer antes porque é só carne e pão não tem essa não tem nada estranho o Currywurst é um negócio que tem que comer depois da maratona né e é a salsicha alemã o que que acontece com a Alemanha cada região da Alemanha tem a sua salsicha então se você chegar lá e falar assim ah eu quero aquela salsicha alemã eles vão falar mas qual porque tem a salsicha de Munique tem a salsicha de Nuremberg a salsicha de potes da salsicha de Berlim cada um tem uma salsalsichão diferente cores diferentes o modo de preparo diferente tá então essa Currywurst é a de Berlim vai também eles normalmente você pede com uma porção de fritas fritas lá é bem se você não come nada todo lugar tem fritas e é barato também maravilha então isso daí é um lugar que você se você quiser tipo assim sabe comer mais barato se você quiser um lugar mais legal de você sentar e tomar e beber e comer dentro do Potsdamer Platt tem um restaurante chamado Alex ou Alex né é um restaurante bem legal também é bem moderno sabe e dá pra beber sentar comer eles não tem Dona Kerbab mas eles tem o o Currywurst e eles tem também um que é meu favorito tem duas coisas que é bem gostoso eles tem um negócio chamado Spatzel que é entre o nhoque e o macarrão tipo é tipo um macarrão com queijo então isso daí dá pra você tipo comer num dia anterior também que dá uma sustância e é gostoso e tem nesse lugar também e aí você pode pedir a cerveja né então aí você fala assim ai putz eu queria tomar uma cerveja antes da maratona eu digo não não faça isso por quê? porque as cervejas na Lema eles não vão te trazer um copo eles vão te trazer um canecão tipo você né você não faça isso antes da maratona não beba um canecão de cerveja mas o que você pode pedir o que eu gosto e é gostoso é um negócio chamado Radla que é R-A-D-L-E-R Radla é metade cerveja e metade ou limonada ou Sprite eles falam geralmente limonada né então eles colocam metade da da caneca limonada e metade cerveja parece uma cerveja se você quiser tirar foto tem um gosto de uma cerveja bem light bem gostoso mas não é tão pesado essa daí dá pra você né tomar até que uma aí antes da da maratona e tem a cerveja sem álcool também que o gosto da cerveja sem álcool lá é igualzinho da cerveja com álcool então é eles fazem de uma maneira que é bem bem gostoso a cerveja lá eu não gosto de cerveja mas é bem gostoso eles fazem com álcool pra deixar olha mas vou te falar eu não gosto de cerveja mas meu cerveja alemã é do outro mundo não tem não tem acho que até acho que era da Alemanha beberia cerveja porque aí aí o que eu falo né lá é até o gosto de você comprar a garrafa e trazer pro Brasil meu não é o mesmo gosto não é tipo a mesma garrafa só que vai explodir no avião vai explodir a garrafa da Alemanha povo da Alemanha que vai lá e fala me dá uma cerveja gelada eles tomam cerveja em temperatura ambiente que é o jeito certo de se tomar mas vou te falar você não vai sentir lá porque lá é tão frio também é temperatura ambiente em zero grau fica bom né esse é um lugar lá dentro da Potes da Marplatz tem o Sony Center tem outros restaurantes e esse e tem a Paulaner que é a cervejaria então vamos ver onde fica a Paulaner em Berlim é muito legal também lá quer ver Enio como aquilo que eu falei lá no início é verdade por exemplo como é que é a cerveja em inglês beer né como é que é a cerveja em alemão é fácil cara fácil é a Paulaner ela fica perto do metrô aqui da Turmstrasse então dá pra você pegar o metrô e ir lá na Paulaner dar um uma paulada Paulaner que é a que é a cervejaria né a Paulaner é famosa né a cerveja é famosa e aí dá pra você ir lá tem várias outras cervejarias então vixe você né sem cervejaria você não vai ficar só dei essas dicas assim né e que mais em outubro tem october lá também ou é que faz october a octoberfest ela começa ela termina na primeira semana de outubro mas ela mas berlim não tem octoberfest é pra se chamar setemberfest né porque o que que a gente faz pra terminar no início de outubro chama de october que chama october mas ele começa começo de setembro e termina a primeira semana de outubro esses alemão são complicados é então é mas é se alguém assim eu não eu não gosto muito do octoberfest né se alguém eu acho que o octoberfest é tipo pra turista sabe tipo você vai lá você não vai ver muito alemão você vê italiano um monte você vê povo de outros países mas aquela eu imaginava que o octoberfest fosse um negócio assim bem festa alemã né típica o que acontece os alemães eles tem festa típicas que aí sim parece festa típica mas o octoberfest é mais tipo uma parece uma parece uma festa realmente montada para agradar os turistas então não sei parece um spring break vamos lá é porque a gente vê na tv e a gente tem um sonho né acho que vai chegar lá e vai ter tipo assim essas loiras agora agora eu vou falar assim a pessoa vai pra lá achar que vai ficar tomando cerveja e vai ficar tudo lindo cara quando tu toma cerveja bastante cerveja o fim é um fedor um vômito cara nada é bonito depois de tomar muita cerveja entendeu eu vou te falar uma coisa na octoberfest eles não eles só vendem cerveja dentro dos quiosques então se você tá fora dos quiosques você não pode beber eles não não deixam você beber pra você entrar dentro dos quiosques você precisa chegar lá muito cedo tipo 7, 8 horas da manhã porque se você chegar mais você tem que ficar na fila tipo durante 2, 3 horas e pode ser que você nem aí você fica lá esperando na fila tem um mercadinho perto que vende cerveja só lá que vende cerveja você entra na esquina quando eu fui foi isso mesmo aí se você entra na esquina você entra numa numa cervejaria alemã qualquer uma você vai beber a mesma cerveja vai ser menos não dá pra entender isso quando eles bebem eles saem de si eles empurram eles ficam tipo sabe brutão sabe sai socando é parecido com o alemão assim é estou bem parecido com o alemão mas por isso que eu falo o mais legal mesmo é ou cervejaria mesmo ou tipo né ir no mercado e comprar cerveja um euro e beber no hotel tá vamos lá agora aqui pra fechar a parte de onde as pessoas podem comprar coisas de corrida barata onde podem encontrar coisas de corrida legal pra comprar o que que tu recomenda pra quem tá indo lá pra Berlim além do site do Por Falar em Corrida né além do site do Por Falar em Corrida que a pessoa pode comprar coisas baratas lá de corrida aliás Enio eu já te falei é que pra entregar na Alemanha tem frete aí não dá mas aí você tem espaço na bolsa você manda entregar no Brasil do Por Falar em Corrida o Enio não entendeu o Enio não entendeu a pessoa vai estar lá na Alemanha aí ela vai entrar no site do Por Falar em Corrida pra comprar coisas de corrida barata lá na Alemanha entendeu entendi entendeu agora que tu entendeu que daí usa o IP de Berlim né claro aí a pessoa tá comprando coisas baratas lá na Alemanha mas entra no site do Por Falar em Corrida inclusive Enio eu não sei se eu te falei como tu tá mais bonito hoje cara tipo o que que aconteceu ah eu tô aqui no Por Falar em Corrida aliás fez sucesso isso lá em Vitória o pessoal quer comprar você pode mandar fazer mais então tá mandar fazer fala aí Renata amarelo agora amarelo é legal hein ó então Berlim eu vou te falar eu não sei os outlets Adidas Adidas em geral na Alemanha é barato tipo Adidas e Puma você vai encontrar barato Nike e outras marcas você não vai encontrar tantas coisas não mas Adidas e Puma você vai encontrar mais barato eu não sei se lá tem outlet ou não eu sei que o outlet ficava perto de Nuremberg onde eu morava né que é a cidade realmente da Adidas mas tem uma loja que chama Galeria Kaufhof essa loja Kaufhof essa loja fica na Alexanderplatz ah que Alexanderplatz a gente não falou mas tem aquele relógio atômico mundial com todas as as horas do mundo e é um um grande ponto turístico que tem a Fernseher Tour que é a a torre de TV que você pode ir lá em cima e olhar todo o Berlim então nesse mesmo lugar tem um shopping que você pode comprar várias lojas né comprar em várias lojas e dentro dessa loja essa galeria Kaufhof tem a parte de de comprar né tudo né perfume chocolate etc e tem a parte também de esporte e lá você pode encontrar coisas da Adidas e da Pumas às vezes até mais barato que no que na loja das marcas é chama Galeria né como português e Kaufhof é K-A-U-F H-O-F essa loja ela é tipo uma loja multimarcas né ela tem quatro andares é uma loja enorme fica na Alexanderplatz na Alexanderplatz também tem a Saturn a Saturn é uma loja de eletrônicos pra quem né quer comprar eletrônico também é uma loja de quatro andares que tem todos os eletrônicos baratos a única coisa da Saturn é que ela não aceita cartão de crédito ela só aceita cartão de débito alemão né pra quem é da Alemanha e dinheiro então se você quiser comprar às vezes até um Garmin alguma coisa lá um iPod né e não tiver dinheiro eles não aceitam a Saturn e essas são as duas principais assim lojas mais multimarcas que tem em Berlim né é ali na Alexanderplatz também tem um shopping que dá pra você ir lá e comprar eu acho que pra tênis tênis de corrida mesmo eu acho que mais lojas locais lá que tem eu acredito que no shopping deva ter uma Adidas e uma Puma mas se você tiver uns dias a mais eu recomendo pegar o trem até Erlangen que fica perto de Nuremberg no sul e aí você pega um ônibus até Herzogenauro Herzogenauro é a cidade onde surgiu a Puma e a Adidas né que eram dois irmãos e brigaram um fundou Adidas e o outro a Puma e elas são uma de frente pra outra na cidade e aí você passa o dia inteiro lá é o paraíso então essas são assim as poucas dicas e tu sabe que porque a Puma é o tigre é porque o cara que foi que saiu ali ele quis dizer eu que arranhei a Adidas fez as três listas com a pata do tio eu gosto mais da Puma eu sou uma das poucas eu também eu gosto da Adidas não vou falar que eu não gosto porque nossa eu gosto da Adidas mas a Puma pra mim é moderno sabe você vai lá na loja da Puma nessa mesmo dá até pra você ver a diferença na loja você vai na loja da Adidas é enorme tem coisas baratas coisas diferentes e tal mas quando você entra na loja da Puma você já sente tipo assim tudo colorido moderno coisas diferentes você fica mais assim com vontade de comprar legal então pra quem não quer comprar melhor é ir pra loja da Adidas quem quer comprar vai pra loja da Puma é e esse daí é verdade é tá e pra quem pra quem for pra Berlim até uma coisa rapidinha né pra quem for em Berlim e quiser visitar o Reichstag que é aquela que é o parlamento alemão onde você vai no topo e consegue ver a cidade inteira você não consegue ir se você não reservar antes então pra quem já sabe que vai pra Berlim é de graça reservar mas você tem que reservar antes o dia e o horário entra na página reserva não custa nada então é melhor você reservar já porque se você chegar lá você não vai conseguir eu gosto bastante de visitar museus nesses lugares tem bastante museu em Berlim ou não tem muito? tem Berlim olha pra quem gosta de museu Berlim é é assim é demais tem um lugar chamado Ilha dos Museus que eles chamam né Museo Island que é na verdade é no Rio não é uma ilha mas eles fizeram como se fossem cinco principais museus ali pra se você quiser passar o dia ou dias lá então existem tem museus de história tem o museu que tem a Nefertiti que é a né a a o busto da Nefertiti que foi achado na na Mesopotâmia no Egito é museu o Pérgamo que é tem vários museus tem os museus de história também de Berlim então se você gosta de museu Berlim tem várias opções não é caro eu não lembro quanto que era mas não é nada absurdo e você consegue passar o dia inteiro deixa eu te perguntar lá tem aquele lance que nos Estados Unidos tem isso acho que em vários lugares de um dia da semana é de graça ou é metade do preço é às vezes é legal descobrir isso tem algumas coisas assim então lá eu acho que não não que eu lembro tem um negócio acho que chama Berlim Pass você pode comprar alguma coisa assim para turista eu não tenho certeza geralmente esses espaços valem a pena a gente fica cabreiro de comprar fica desconfiado será que eu vou será que vale a pena a maioria das vezes é muito sai muito mais barato os passeios do que pegar e deixar para ir um por um só que é legal se informar porque em vários lugares pelo menos em referências mundiais tem dias das semanas que os museus fazem lá um free pass ou fazem metade do preço uma promoção assim então compre você manda na página aqui do Berlim Pass www.berlim.pass.com isso aí você pode comprar ter transporte comprar o guia turísticos as atrações que você quer fazer tudo que você quer fazer se você tiver filhos berlim with kids as entradas não é não é uma trap não é realmente vale super a pena aqui tem também aquele que você tem aquele day hop and hop do do ônibus que é aquele ônibus de dois andares tem gente que fala ah não quero eu gosto porque tipo você vê tudo rapidinho e se você gosta de um lugar você vai no outro dia e você né eu acho legal mas eu digo para as pessoas aqui em Florianópolis não faço porque eu toda vez que eu cruzo com aquele ônibus aqui no condicionamento da SC405 quando eu estou voltando eu dou risada das pessoas porque é um lugar feio cheio de fio o cara fica cheirando fumaça de carro ali em cima não mas Berlim eu acho legal esse ônibus de dois andares porque dá para você ver tudo rapidinho se você gostar de alguma coisa você volta lá e aí nesse lugar de passe você tem você já compra já é tudo incluso vale muito a pena esse passe eu não sei se esse é o caso mas tem uns que às vezes até tu faz por área temática assim eu já vi em alguns lugares por exemplo visitar com esse ônibus assim lugares de cenas de filme sabe aí tu vai passando os lugares onde filmaram tal filme não sei o que então tem vários passeios temáticos eu não sei se em Berlim vai ter isso mas às vezes também tem esse tipo de passeio eu acho até mais legal do que só o geral porque o geral às vezes tu vai direto para o ponto turístico também o legal do ônibus também imagine no outro dia que você está com as pernas meu muito cansadas da maratona você não tem você compra esse ônibus você fica lá você pode ficar o dia inteiro sentado no ônibus e vendo 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 aí tu me convenceu aí tu me convenceu aí valeu muito a pena esse ônibus pelo menos não perde o dia porque senão o cara daqui a pouco não vou fazer nada não vou fazer nada não vou fazer nada não pelo menos faz essa geralzona descansando lá no ônibus isso aí gostei da ideia bem pensado eu acho que vale super a pena esse ônibus então entra lá berlimpass.com compra já online e já chega lá já tem tudo eles falam aqui três dias em Berlim por 89 euros e inclui 50 entradas para o Madame Tussaud quem gosta de museu de cera pode ir lá o Pergamon Museum que para mim é o melhor museu de Berlim que é um museu que não é assim da cidade de Berlim mas ele conta sobre a Mesopotâmia sobre coisas antigas sabe Grécia é bem legal Checkpoint Charlie que é onde tinha a passagem e mais então acho que vale 89 euros vale a pena é assim é lógico que transformando é caro mas vale a pena três dias não pode converter é aquela coisa converte não se diverte exato pode ser era isso Renata ou temos mais alguma coisa para acrescentar eu acho que era isso só e quem for aproveita então tá deixa eu fazer o finalzinho aqui bom pessoal demos aí algumas dicas demos não né a Renata deu várias dicas importantíssimas para Berlim se você já foi para Berlim ou é da Alemanha é algum alemão e quer compartilhar manda mensagem para a gente diz o que achou o que poderia ter a gente colocado aqui se você tem alguma dúvida pode perguntar também pode entrar em contato direto com a Renata porque ela tá sempre aí disponível para responder tá sempre ativa nas redes sociais e conhece tudo das Alemanhas nós vamos nos preparar para irmos embora mas antes eu tenho que falar do padrim.com.br barra por falar em corrida o nosso projeto para você ser nosso padrinho ser nossa madrinha apoiar aqui o por falar em corrida como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir em velocidade acelerada feito a divulgação do padrinho você pode vir aqui ser nosso padrinho ser nossa madrinha 5, 10, 15, 20, 50, 500, mil reais você escolhe a sua vontade você escolhe quanto quer doar para a gente quanto quer contribuir agora sim podemos ir embora e eu quero agradecer a Renata a Leng por nos ajudar aqui a fazer esse podcast dando dicas de Berlim não só da maratona aqui da maratona a gente não falou muito não só de corrida mas para você que chega em Berlim você não vai somente correr você vai fazer outras coisas e eu espero que esse podcast tenha ajudado muito obrigado Renata por contribuir aqui conosco eu obrigado vocês por me convidarem obrigado por falar de corrida parabéns pelos 6 anos que isso daí olha é mais do que mais do que meu casamento né ou seja é bastante e que venham mais 6 e mais 6 e mais 6 tá Renata só deixa aí teu instagram meio de contato que tu tem aí para o pessoal que quiser entrar em contato contigo ir lá de repente perguntar de Berlim ou te seguir enfim deixa aí só para o pessoal saber e depois eu deixo também no post o meu instagram é renatabrasilian podem me seguir lá mandar mensagem aceito todo mundo e e se você for para Berlim também me segue que eu quero ver isso aí maravilha obrigado Renata Guilherme Preto vamos embora olha cara vamos engraçado Enio porque eu vou falar sobre isso no final do podcast porque eu nos últimos podcasts eu fiz eu falei né que a minha conta do instagram é uma conta privada fechada e que eu as pessoas eu tenho feito um vestibular para as pessoas poderem me seguir e eu esqueço de falar também que eu sigo de volta as pessoas porque as pessoas que me interessam são as pessoas que eu aceito como seguidoras e tem essa né essa troca ali de seguir mas o engraçado é que o seguinte como eu falei disso só aqui no podcast cara eu fiquei espantado com a quantidade de gente que tem pedido para me seguir lá no instagram e aí eu eu aceito eu confirmo e dá dois minutos a pessoa manda uma mensagem direct ah que legal tu me aprovou eu digo ah então sinal que a pessoa escuta o podcast por méritos ela foi realmente aprovada no meu instagram então continuamos firme e forte no vestibular para ser seguidor do instagram do arroba guipreto então se você escuta esse podcast vai lá e teste veja se você é capaz de ser meu seguidor este é o grande teste que eu tenho feito com todo mundo é um engajamento inesperado mas é um engajamento baseado na nossa filosofia de desinfluenciar há seis anos é isso aí e isso aí tu falou tu falou só no podcast eu só deixei no podcast a gente não colocou em mais nenhum outro lugar então é o pessoal que ouve o podcast que está indo lá ou seja temos cada vez mais ouvintes no podcast e não engraçado cara porque já faz acho que umas três quatro semanas que eu comecei a falar disso aqui no podcast e o fato é que entre esse período a gente entrou para o spotify e aumentou a quantidade por dia tá ligado eu por dia tenho recebido ali sete oito pedidos de confirmação ali de seguidores entendeu é isso tem aumentado diariamente e eu acho muito porque também uma facilidade de acesso agora com o google podcast com o spotify principalmente que muita gente usa então isso tem estado então galera aquela coisa não é todo mundo que eu vou aprovar né mas eu me guardo os motivos para não aprovar como já teve alguns casos inclusive que foram lá perguntar no Por Falar em Corrida lá no perfil do Por Falar em Corrida porque inclusive não só reprovei como bloqueei a pessoa porque não compartilha das ideias não compartilha das mesmas ideias que eu então não tem como assim porque o que acontece eu não acho que a pessoa seja mau caráter não tem nada a ver com caráter o que eu avalio o que eu avalio é o seguinte a pessoa vai gostar de ficar vendo coisas que contrariam a opinião dela não isso vai estragar o dia dela ficar vendo coisas que contrariam a opinião dela então se a pessoa pede para me seguir e eu vejo que ela tem no seu perfil opiniões diferentes das minhas para que eu vou querer que esse cara veja e estrague o dia dele vendo a minha opinião eu não quero isso então cada um na sua vamos continuar feliz cada um no seu canto com bom caráter mas cada um no seu canto então é mais ou menos por aí a coisa que funciona maravilha pessoal vão lá seguir arroba guipreto e ele falou do Spotify falou do Spotify Spotify é a nossa quarta mídia mais baixada das plataformas que nós estamos aqui então o Spotify realmente deu um boost aqui no nosso podcast e a tendência é crescer mais e vocês continuarem ouvindo porque afinal é o podcast mais antigo é o melhor ou mais bem editado e que está sempre aí toda semana não falha enfim estamos aí nós voltamos no próximo episódio um grande abraço para vocês e tchau aí agradecer todo mundo que estava no YouTube ou Renata o Rodrigo da Col perguntou assim hot dog meat cartofel purê ou der niche niche ué com purê ou sem purê não geralmente é sem é mitzamp né com mostarda a salsicha é diferente também eu acho que a salsicha deles parece meio uma linguiça né nossa linguiça é mais grossa não é aquela salsicha americana aquela do hot dog americano é não é aquela do hot dog americano e nossa também a gente chama linguiça blumenau é porque a linguiça blumenau é essa linguiçinha aí é verdade é isso bom deixa eu agradecer todo mundo que esteve aí no YouTube vocês participaram muito obrigado semana que vem nós estamos aí de volta dia 11 de setembro não sei ó vai ser dia 11 de setembro legal nós voltamos no próximo dia 11 fazendo um atentado aí na sua televisão no YouTube até mais